Eu sou Rafael Madeira, sou contra a redução da maioridade penal. Meu nome é Marta Pantuzzo, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Sou Israel, sou contra a redução da maioridade penal. Eu sou Maurício Bento, sou favorável à redução da maioridade penal. A infância e a adolescência hoje não são prioridade do Estado brasileiro. É só você olhar onde o Estado brasileiro gasta os seus maiores recursos. Hoje, o Estado brasileiro gasta, em média, seis vezes mais com universitários, em geral, filhos da classe média, numa universidade pública, seis vezes mais do que gasta com crianças na escola. De fato, a gente não tem ainda essa tradução da lei de proteção na realidade. Então, de fato, os governos, os poderes executivos, o próprio judiciário e o próprio legislativo, no momento que apresentam medidas como essa, não garantiram uma perspectiva de que crianças e adolescentes tenham prioridade na formulação da política e também na destinação do orçamento público. Desde o seu nascimento até o começo da sua vida adulta, ele não é prioridade. Nós temos dados de documentos públicos governamentais que dizem que, por exemplo, o destino de orçamento público para a questão criança e adolescente é muito defasada. Então, essa é uma constatação. Se o Estado não tem uma prioridade para criança e adolescente, evidentemente, esse grupo se torna mais vulnerabilizado e em maior contato com a violência. Nós não protegemos os nossos jovens, nós não protegemos as nossas crianças, nós não protegemos os nossos idosos. Infelizmente, hoje, a nossa sociedade está ficando acéfala na proteção. É por isso que eu disse, a gente falou tanto em estatuto da criança. Tem direito, mas cadê esses direitos? Se eu educo uma criança, eu não preciso prender o adulto e eu acredito muito nisso. É só pela educação e aquela educação com amor que nós transformaremos essa humanidade.